Tá pagando pelo cadastro e eu recebi hoje, tá pessoal? Deixa eu clicar aqui, olha só a prova de pagamento. Simplesmente esse aplicativo me pagou e eu vou te mostrar como você ganhar bastante dinheiro com essa nova plataforma incrível. Eu atualmente tenho 192 reais e você consegue sacar já no primeiro dia que você utilizar essa plataforma. E tá pagando 30 reais na hora que você baixa, instala e começa a estar utilizando. Eu vou te mostrar tudo agora mesmo, vamos lá? Olá pessoal, olha só o meu saldo que eu recebi em apenas um único mês trabalhando pelo meu celular. É isso mesmo, vou repetir, eu estou trabalhando apenas com o meu celular e simplesmente pessoal prestando serviços para empresas multinacionais como Google, Facebook, Instagram e até mesmo o YouTube. Se você quer saber como você ganhar mais de 149 mil reais como eu estou ganhando em apenas um único mês, ter seus sonhos realizados, ter suas viagens realizadas. Ainda mais pessoal, trabalhar apenas 4 horas por dia diretamente do seu celular. Parece que isso não existe, parece que é mais um anúncio aí de propaganda enganosa que realmente não existe. Eu estou mostrando ao vivo, tá pessoal, diretamente pelo meu celular que isso realmente é verdade e que você consegue faturar isso e muito mais em apenas um único mês. Clica no primeiro link da descrição onde que eu tenho certeza que você vai conseguir estar ganhando. Depois você vem aqui nos comentários e me agradece, fechou? Então pessoal, para quem não conhece essa nova plataforma, ela está pagando 30 reais apenas pelo cadastro e você consegue lucrar bastante com ela. Ela é bem top, pois você já consegue sacar imediatamente aqui na sua conta do Pix, tá vendo? Apenas novato, 50, 100, 300, você pode sacar todos os dias aí. E realmente paga, tá pessoal, como eu mostrei no começo desse vídeo, eu mostrei a prova de pagamento e essa plataforma realmente você pode lucrar. Tá sacando aí no Pix, beleza? E você poderá estar utilizando aí várias funções para você lucrar muito mais, como baú do tesouro, look 11 e outras opções aqui. Até mesmo convidar seus amigos. Eu vou te mostrar tudo passo a passo. Então salve esse vídeo, manda para todos os seus amigos, pois esse vídeo não vai durar muito tempo, tá bom? Olha só, primeira coisa a se fazer pessoal é você criar o seu cadastro. E para isso eu vou sair aqui e te mostrar como faz para você entrar. Ó, vai estar desse jeito, você vai colocar o seu número de telefone, vai colocar o código, vai criar uma senha e vai confirmar essa senha. É bem simples, qualquer pessoa consegue estar fazendo isso e não tem dificuldade nenhuma, tá? Vou repetir, número de telefone, vai pegar o código que foi enviado para o seu número de telefone. Logo em seguida vai colocar aqui uma senha, confirmar essa senha e pronto. Aí o seu cadastro já vai ser concluído com sucesso. No meu caso aqui eu já tenho conta, então já vou entrar aqui para te mostrar como que funciona essa plataforma para você poder lucrar bastante. E pronto pessoal, eu entrei aqui. Como vocês estão vendo, eu tenho R$162 aqui disponível dentro da minha conta. Eu consigo já estar recebendo esse valor, tá? E tem outras opções bem interessantes também para você estar lucrando bastante. Aqui em cima vai ter todas as opções, tá? Você tem as opções de provas de pagamento, você tem aqui as opções de você fazer investimento, mas vamos descartar essa opção. Você também tem as opções aqui de você poder convidar seus amigos e você tem aqui o baú aqui para você abrir. Eu vou te mostrar passo a passo. Então vamos lá. Primeiro vou te mostrar o baú, que é a mesma coisa da última opção. Você tem quatro chaves aqui para você poder aí estar coletando aí 20 pontos, tá pessoal? Ou receber aí alguma premiação aqui de baixo, tá? Então vamos clicar aqui ó, quatro chances aí. A primeira não deu nada, a terceira não deu nada, a segunda também não deu nada e a terceira também não deu nada. Mas isso aqui é cupom, se você quiser estar utilizando também, você consegue, beleza? Aí depois que você fez isso, você tem as opções aqui ó, de look 011. Onde que você poderá estar aí, é tipo assim. Você tem que parar aqui no 11 segundos. Parou no 11 segundos, você ganha 10 reais de recompensa. É uma contagem regressiva que aparece aqui. Opa, deixa eu voltar aqui novamente. Aqui ó, voltei. Então, é a contagem regressiva que você vai estar utilizando para você poder a estar lucrando. Vamos clicar aqui ó. Aqui, deixa eu ver se eu tenho a opção aqui. Ainda não. Hoje eu não tenho disponível, tá pessoal? Ainda não tenho disponível esse valor. A opção aqui para poder girar. Como eu já fiz essa opção hoje. Então, só amanhã que eu tenho a opção de poder girar novamente aqui a contagem regressiva para poder estar utilizando. Mas, no geral é assim pessoal. Você vai clicar, vai iniciar a contagem regressiva e quando chegar no 11, você para a tempo. Você parou a tempo, parou no 11, você ganha 10 reais e você já consegue sacar diretamente para o seu Pix. Entendeu como que funciona? É assim, tá bom? Deixa eu ver aqui. Essa opção de convidar seus amigos, pessoal, é assim. Cada amigo que você convidar, você ganha 1,50. Olha só que top. Então, se você convidar dois amigos, você já ganha 3 reais. Então, recomendo muito você utilizar essa opção. Pois está muito top e ajuda muito. Eu recomendo você convidar seus amigos no grupo do Telegram, grupo do Facebook, grupos de WhatsApp. Inclusive, temos um grupo no Telegram. Caso você queira entrar, para você poder estar utilizando os seus links de indicação para poder ganhar. Beleza? Então, só você clicar, entrar no nosso grupo do Telegram e ser feliz. Beleza? Aí, logo em seguida, pessoal, você tem essa opção de investimento. Onde que você poderá estar utilizando aí do seu valor que você tem, para poder gerar lucro automaticamente. Eu não recomendo essa opção, mas eu vou falar por cima como que funciona. É assim, você tem um valor aqui dentro do aplicativo, você investe aqui em alguma máquina de vento. Está vendo esse escatavento aqui? Então, você investe nesse escatavento e vai gerar aí receita automaticamente para você todos os dias, beleza? Todos os dias que você aí entrar no aplicativo, vai ter uma receita aí gerando para você, como se fosse o catavento. Gerando aí a comissão para você, entendeu? Então, você tem essa opção. Mas, não recomendo, pois você vai ter que tirar dinheiro aqui do seu valor para poder fazer isso. Então, não recomendo não, tá bom? É... E bom, para você poder sacar, é necessário colocar suas informações do Pix. Se vocês estão carecas de saber isso, que é necessário colocar suas informações do Pix, sua chave, seu nome, o banco e sacar o vento do valor aí, tá? Sacou, pessoal? Você já consegue receber. Vem aqui, escolhe o valor desejado. Vem aqui para sacar. Vem aqui, ó. É... Tem a taxa aí, né? Que é de R$12,00. Mas, se você sacar R$100,00, você recebe R$88,00. Eu vou clicar aqui para retirar e vou retirar, tá? Ok, ó. Tá aqui em andamento, tá, pessoal? O último saque que eu fiz deu 100% certo. Agora, eu tô esperando esse saque agora que eu fiz ao vivo com todos vocês. Claro, se pagar, pessoal, realmente eu trago novamente e eu mostro aí para vocês. O primeiro saque que eu fiz pagou certinho, não teve nenhum erro e eu tenho certeza que vai pagar. Pois a plataforma é nova e plataformas novas nesse segmento, nesse tipo, realmente pagam e não tem nenhuma complicação em relação a isso, tá, pessoal? Aqui, ó. Tá em andamento, tá? Eles vão verificar se tá tudo certinho e depois disso, só você aí está recebendo na sua conta, tá? Essa plataforma tá pagando geral e se você quer receber, baixa ela agora, instala e você consegue estar utilizando diretamente aí para o seu celular. Beleza? É isso. Até a próxima.